Eu não gosto de ler-te, de pessoas estranhas... Não dá, mas aqui eu vou meter, vou meter... Atenção que eu não vendo merdas baratas e sem jeito nenhum... Não, não é cena... Pois é, malta, bom dia! Onde é que eu vou hoje? Setúbal Custom Weekend 2023. Não vou filmar o caminho porque é a autostrada até lá, entretanto quando chegar tentarei fazer o meu melhor. Sem mais delongas, maltinha, que ainda tem umas horas pela frente, volta para a estrada. Pois é, meus amigos, já cheguei a Setúbal, já estou no Setúbal Custom Weekend, já estou a beber uma cervejinha da Iron Snake, está top! E, pá, vou dar uma baltinha por aí, vou-vos mostrar algumas coisas, esta vez estou só o microfone, só com a câmera na mão e vamos ver o que é que isto nos preserva hoje. Agora vou-vos mostrar aqui algumas das barranquinhas que têm interesse. O Didi é bem aqui, já diz que eu pareço a mulher dele. Vamos ver esta cena toda, são chato, tem que ser. Oh, lubinhas da moda. Run Rider. Não precisava de luvas, olha. Desde que não perdo a cor, já tive umas daquelas, já tive umas daquelas, mas lavei as na máquina a lavar, olha. Já sei, o gajo é estúpido, lavar a pele na máquina a lavar. Não mandei as instruções de lavar, não tinha chegar a esse ponto, mas pronto. Mas teve que ser, eram muito escuras, eu queria que ires pôr as luvas... Normalmente os gajos não lavam roupa, mas... Não, mas eu queria pôr as luvas mais claras, e aquele lumbar, e a máquina a lavar, desfizeram-se todas. Oh, aqui estamos. Isto é aproveitar que ainda está pouca gente, para conseguir filmar alguma coisa. Não, 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 não. A melhor tenda, venham cá comprar, que esta aqui é a melhor tenda. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se é tanta coisa para mostrar que isto é até difícil. Vou mostrar aqui uma coisinha de aerografia, brutal! E agora vou-vos mostrar uma coisa que vocês nunca viram, que eventualmente é melhor, que a melhor coisa é neste sertame motociclista, que coisa linda, ponham uns olhinhos! Nunca tinham visto uma destas, pois não? Espetacular! Mas lá acabou-te a tossar a boquinha, cafezinho e brigadeiro. Brigadeiros do Tejo. São todos bons! Isto que é de amêndoa? Lima, laranja, lima laranja, lima laranja, este é avelã com amendoim, oreo, coco, morango, chocolate... Não, eu quero este! Tu queres um destes? Lima! Pronto, eu quero um brigadeiro! Este é para si! Laranja! Este é o leite com amendoim, este é o creme de avelã com amendoim, muito bom aquele! Qual é? O coco! Eu vou para o tradicional do chocolate! Este é triste chocolate! O tradicional nunca engana, está sempre pronto! Está sempre pronto! Por isso se quiserem vir comer brigadeiros! Brigadeiros do Tejo! E também tem que estar ahhh! Se é para depois do almoço! Ok! Depois do almoço vem cá comer uma fatinha de amendoim! Pelação! Temos que filmar estas cenas! 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 Este cangalho está aqui todos os anos! Está aqui um cangalho muito bonito, que sucata tão boa É um absurdo Vamos lá, vamos lá Isto é só motorizados, o gajo nem sabe para que lado é que está de virar. Este ano pelo menos temos aqui uma novidade, o stand da BMW Motorrad, deixa a ver os modelos que eles têm, tenho curiosidade aqui numa moto grande que eles têm, deixa a ver. Isto deve ser engraçado para gajo de perto mais grande. Direção de estradas do Distrito do Porto, que grande caminhão, olhem bem esta frente. Olha-se que coisa bonita, cor e tudo, espetacular. Livre de reclamações... Livre de reclamações... Livre de reclamações... Cariça... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Eu depois ainda tenho o Bike Show para filmar, mas isto lá está, é como todos os anos, está aqui em um ambiente muito, muito porreiro, pá aconselho a quem não conhece isto vir aqui ver, é muito fixe, e vir comer o belo do choco frito, é, nem uma hora da tarde, é, e já está um calor, pronto, opá, olha, obrigado à malta que tem reconhecido os vídeos e tem vindo falar comigo, sem vergonha e sem medo que eu não faço mal a ninguém, agora, virem falar comigo e não trazem uma bebida na mão, uma bebida, uma superboc na mão, e nem se querem me convidam para um copo, meu, tirem o subscrever do canal, ok, vou-vos mostrar a única malta porreira aqui do Sertame. Já estão a ver os texas da Billy Rocket a tocar no palco, e eu só vou fazer aqui o panoramazinho aqui devagarinho, para vocês não enjoarem, da vista, pá, e do dia espetacular que está hoje. Bom, já vi uma carreira de cervejas, mas continuo com uma sede, pá, está um calor. Olha, olha aonde! vite Estamos na hora de almoçar, o que é que nós vamos comer? O que é que vamos comer? Não sei. Não era salsicha? Grossa e picante? Ah, é salsichinha picante e grossa, malandreca. Pois é, olha, vai ficar famosa no Youtubers. Olha aí para o filme. Vamos comer a bela da salsicha. Mostra aí como é que te come a salsicha. Mas não metas o pão toda uma vez na boca, vá vá vá. Tomara muito a talendesa que dispara bolas ping-pong pela Snaita, consegui comer assim com este calibre esta bela salsicha do cachorro. Categoria. Bem, agora vou visitar aqui o Bike Show. Estou-me ali a gozar, ó. Ei, a fazer piretes. Porcalhota. Aqui uns escarabelhos engraçados. A moto do Jonito. Estou-me ali a trabalho, por favor. Não, isto anda, caraca. Anda. Anda. É do Jonito. É um tempo lá em motorbio. Que voltinha brutal, pá. E é isto. Mais uma exposiçãozinha de motas. Tem umas cenas muito engraçadas. Ainda vou filmar ali as do meio que ainda não filmei. Pá, muito, 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 muito fixe. E é isto, meus amigos. Mais balística é gastar dinheiro e medicação. Vamos a ver a cerveja. Não tenho jeito para filmar. Vamos a ver uns copos. Isto é que um gajo quer. Vou-vos fazer aqui novamente uma vista panorâmica do Bike Show. Agora tem mais gente. Não sei como é que... Ui, caraca. Já ia. Não sei como é que o som está a sair. Porque eu sou um gajo doente. Isto já não dá. Pois é, maltinha. Olha, isto está. Já é uma categoria. Já fui bater aos pés mais 15 vezes. Foi qualquer coisa que eu comi. Está um calor. E um ambiente brutal, meu. Vocês não sabem o que perdem. Eu quero filmar o balão a subir. Tiago não gosta de ser filmado porque ele é o homem dos balões. Eu vou filmar o balão. Adoro estes balões feitos de camarão. Espera. Olha, vocês já conhecem... Peraí, está contra o sol. Vocês já conhecem o Marco? Eu vou deixar o link da loja dele. É assim. Só tem produtos merda. Não comprem. Mas são espetáculos. Não comprem. Não comprem, não. Eu não gosto de boletos. E de pessoas estranhas. Mas eu vou meter. Vou meter. Atenção que eu não vendo merdas baratas. E sem jeito nenhum. Não é cena... Que este gajo compra. É só coisas bacanas. Não. A minha cena é para tal X. O gajo tem uma Indian. Vejam lá. É verdade. Tem uma Indian. E aquela cena... Mas tu tens o quê? Eu tenho uma Cavazaki. Estás a ver? Não tem uma Arlen. Não, não. A Cavazaki é fixo. Tenho uma Arlen, mas é só para me entreter. Não, mas isto é uma mota... Vamos... Eu não sei se do canal posso ser uma mota sexual. Eu tenho uma Arlen para ser cruzado. Para ser cruzado. Nem toda a gente é perfeita. Claro. Só quem tem Indian é que é perfeito. Eu tenho um Arlen. Bem, eu acho que este ano há muito menos gente que havia o ano passado. Isto acho que tem a ver com uma concentração que há ao mesmo tempo que este evento. Dividiu um bocado o pessoal. Não percebo. Com tanto calendário meu... Não percebo. Então vamos falar aqui uma cena séria. O que é que pensa? Então este evento... Está gravando por hoje. É para o canal. 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 É só uma malta fixa. É para o canal. Olha que eu tenho a malta toda aqui abaixo. A Morgana. O Ricardo. E o esposo da Morgana. O esposo da Morgana. O esposo da Morgana. O esposo. É, é, é. É quem? A Morgana manda nele. A Morgana manda nele. E olha, viemos cá. Venham também. Agora já não vale a pena por isto comer. É isso. É, meus amigos. E o fim de dia acaba por ser nós a comermos um... Nós. E eu a comer um hambúrguer manhoso. Cenas positivas do dia. Conheci a Morgana e o excelentíssimo esposo de Shakira Mota. Conheci o Ricardo. Muito bacano. E o que é que vos posso dizer? Opa, hoje o dia termina com esta vista. Bem, vou-vos mostrar devagarinho para vocês não enjoarem. Comigo a mastigar. Estou cheio de fome. Acho que comi demais. Estou meio bêbado. E o que é que eu vos posso dizer? Venham a Setúbal. Isto é, pá, realmente é brutal. Porque o clima aqui é bem diferente do norte. A Malta, a migalhaços do peito. Brutal. E pelo sítio, pela gastronomia, por tudo, pá, vale muito, muito a pena. O que é que eu vos tenho a dizer nesta altura do dia? Já não vou filmar mais. Já estou cansado. Já estou um bocadinho alcoolizado. Não é que os beijos vão sair melhor ou pior do que o que já tem saído. Provavelmente até saiam melhor comigo bêbado. Mas aquele beijá prima que vocês já sabem. Ok? Beijos e até para a semana. Antes de ir embora. Está a ficar um vento e um frio desgraçado. Vamos mostrar aqui só a zona. Comes e bebes. É um sítio que vale a pena e o beijá prima mantém-se. Ok? Até para a semana, maltinha!